Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber que hoje está destacando o setor de horticultura dentro do projeto Campo Futuro. Nós estamos com Larissa Palhuca que é pesquisadora do CPE Exalc USP. No primeiro bloco nós traçamos então aí uma radiografia do setor destacando bastante o tomate que é mais a sua área. Larissa conta pra gente agora como é que foram os painéis em 2016 deste setor de horticultura dentro do projeto Campo Futuro. Esse ano foi o primeiro ano de levantamento dos painéis em hortaliças, a parceria do CPE com a CNA e nós fizemos os painéis em quatro estados produtores para cinco culturas. Então nós visitamos o estado de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Bahia e as culturas contempladas foram tomate, batata, cebola, cenoura e alface. Agora dentro desses setores como é que está por região a questão dos custos? Diferencia muito? Sim, diferencia bastante por cultura. Dessas culturas a que a gente observou o maior custo de produção esse ano de 2016 foi o tomate para a produção de mesa que foi a cultura que chegou a bater 100 mil reais por hectare de custo total de produção, incluindo as depreciações, custos de oportunidade. Então foi a cultura que teve o maior custo de produção e é a cultura que também demanda a maior mão de obra, dentre as outras, para a colheita. Então cerca de 38% desse custo foi com mão de obra. A cultura que teve um menor custo foi o tomate para a indústria, por conta da mecanização, quase toda a produção é feita com máquinas, inclusive a colheita, então o custo foi menor. E para as culturas de cenoura, por exemplo, foi a que apresentou a melhor rentabilidade. Então o custo em relação a receita que teve o maior retorno para o produtor foi no caso da cenoura. A cebola também foi uma cultura, a cebola e batata também foi uma cultura que teve bons resultados, as receitas foram suficientes para pagar o custo de produção, mas foi por conta de ano um ano atípico. Como eu comentei no primeiro bloco, um ano de que o primeiro semestre os preços foram elevados na horticultura. Então o produtor conseguiu uma receita alta, o suficiente para pagar todos os custos. Inclusive, mesmo produtores que tiveram problema na produção, a receita do pouquinho que eles colheram foi suficiente para pagar o custo. Já no caso de tomate, no caso de folhosas, o prejuízo aí acaba... Se o produtor não conseguiu colher muito, ele teve um prejuízo e não conseguiu pagar todo o custo total de produção. Então foi bastante complicado em algumas regiões mais, outras menos. O que diferencia o investimento nas diferentes regiões? Dentro dessa planilha de custos, o que você destaca? A questão da mecanização, que é bem diferente para batata, cebola e tomate industrial. A colheita mecanizada reduz bem o custo de produção com mão de obra. Nas demais culturas, de forma geral, os defensivos são os que mais oneram o custo de produção. Então, principalmente se a gente comparar o custo de 2016 frente 2015, por conta do dólar, está bem atrelado ao preço dos insumos e da semente. Subiu o dólar, sobe o preço desses insumos e isso impactou bem no custo de todas as culturas. Dentro dessa relação, os produtores, como é a participação dos produtores nesses painéis? Atrai realmente? Eles estão buscando entender essa troca de experiência para saber como está o custo de uma região para outra? Sim, eles aproveitam bastante a reunião, uma reunião que a gente fica aí três, quatro horas discutindo custo de produção. São poucos os produtores que realmente têm o custo anotado, tudo que eles aplicam, utilizam, porque eles estão lá no dia a dia da produção com a cabeça no campo e não tem tanto essa parte administrativa. Então, eles aproveitam muito a reunião porque a gente consegue juntar todas as pecinhas de custo para ele e entrega no final da reunião o custo total deles. Então, eles aprendem bastante e é uma troca de informação. O produtor fala o manejo que ele usa, o outro produtor comenta que ele utiliza um outro tipo, de um outro jeito. Então, ele acaba também aprendendo de alguma forma. Isso é um estímulo. O que vocês recomendam para os produtores para poder acompanhar melhor esse custo e até para subsidiar vocês, pesquisadores, que é o que mais precisa para poder lidar com esses números? Todo o trabalho eles têm acesso, quem participa tem acesso às planilhas, aos resultados e a gente sempre foca na importância do produtor. Se ele não consegue fazer o custo, pelo menos acompanhar o que ele gasta, anotar os principais itens para ele poder gerenciar bem a produção dele. No ano, por exemplo, esse que no primeiro semestre os preços foram muito bons, ele saber fazer uma boa gestão, guardar um pouco desse dinheiro, porque provavelmente no segundo semestre a maioria dos produtores vão plantar mais, vão colher mais, o preço pode cair, que é o que está acontecendo. Então, ele ter uma reserva financeira em anos bons para poder passar por anos ruins, porque em horticultura é muito cíclico. Um ano é bom, outro ano é ruim. Então, a gente fala para ele dar importância de fazer esse custo de produção, para ele saber realmente quanto ele ganhou de dinheiro e administrar esse dinheiro para a próxima safra. Agora, Larissa, dentro desse levantamento aí, alguns custos surpreenderam, por exemplo, o produtor mesmo ficou surpreso com essa tabela, com alguns custos que vocês colocaram lá, ficou atípico em relação a outros anos? O mais atípico foi a questão dos defensivos, mas eles já tinham na consciência de que ia subir por conta do dólar, porque eles estão indo nas revendas comprando todo dia, então já tinha essa consciência, mas eles não tinham uma noção do quanto que representa no custo total esses itens. Então, para eles, quando eles veem que mão de obra é quase 50% do custo, defensivos 30%, 35% do custo, aí assusta um pouco. E eles veem a importância de se ter uma boa produtividade para diluir esse custo. Quer dizer, aposta mais na produtividade, você falou em gestão. Quais os pilares para fazer essa parte econômica tão difícil para o produtor, para ele saber na ponta do lápis? É, é um pouco difícil porque ele teria que anotar e tudo, e como a gente comentou, tomate tem 45 pulverizações com vários produtos envolvidos, mas ele tentar gerenciar o grosso do custo de produção, mão de obra, o gasto que ele teve na revenda ali com a compra dos insumos, já dá mais de 50% do custo dele com esses itens. Então, se ele conseguir administrar esses itens, ele já tem uma boa ideia de quanto vai ser o lucro dele aí no final da sábado. Agora, esses levantamentos, o interessante mesmo é que os resultados ficam disponíveis para os produtores. Vocês têm um retorno disso, desse acesso que realmente os produtores, quando vocês vão de um ano para o outro, já falaram, olha, eu cuidei mais daquele custo que foi indicado no último painel. Existe essa resposta, essa interatividade? Tem essa interatividade. No caso de hortaliças, a gente tem dentro do CPI um site onde todas as tabelas estão disponíveis ao produtor e ele pode acessar online e ter essa informação. E muitos utilizam até para a questão de conseguir financiamento, conseguir alguma melhora na negociação do seu produto. Então, está disponível e é para o produtor utilizar isso. Ele consegue fazer isso nessa questão também para conseguir financiamento? Fica melhor para ele gerenciar a propriedade? É, muitos precisam fazer um plano de custo de produção, inclusive entregar um banco ou algum financiador. Então, eles utilizam esses dados como base. Hortaliça carece muito de informação. É um setor que, diferente de grãos, você não tem muita informação na internet mesmo sobre preço, sobre área de produção, sobre custo. Então, esse projeto veio ajudar muito o produtor nesse quesito. Só para a gente encerrar, qual foi a cultura dentro da horticultura que mais foi rentável este ano para o produtor? Foi a cenoura. Por que? Porque é um produto que você, na mesma região, você consegue plantar e colher durante o ano inteiro. Tomate, batata, flor, você tem algumas safras e alguns meses mais difíceis. Cenoura você consegue o ano todo. E isso dilui o risco dele de preço. Então, aclaro que em alguns meses, agora, por exemplo, o preço está mais baixo, ele tem um prejuízo, mas durante o ano todo ele pega tanto meses com preço bom como ruim. Então, ele tem um retorno melhor. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação. Larissa Palhuca, pesquisadora do CPEA Exalc. Muito obrigada pela participação. Obrigada para vocês. Tchau!